Olá pessoal, olha só, estamos aqui mais uma vez, claro, com ele, nosso irmão Lázaro. Lázaro, diga-se de passagem, você já se sente em casa, porque aqui em Paulo Afonso, sempre que você vem aqui em Paulo Afonso, você traz uma novidade. E dessa vez, a novidade é o seu mais novo trabalho, o seu mais novo CD. Vou continuar orando, você vai continuar orando, eu vou continuar orando. Ô Glória, nós vamos continuar orando, pedindo a Deus que, por misericórdia, continue abençoando. Como é que está a divulgação desse novo trabalho? Está ótimo, está sendo lançado pela Sony Music, já está no Brasil inteiro, em todas as lojas americanas do Brasil. É um presente de Deus para esse ano, para que a gente possa continuar louvando, ganhando almas para o reino, abençoando a vida das pessoas. Olha só que bênção, e esse sucesso veio tão rápido também quanto o CD Só Deus, que inclusive é uma das mais tocadas também lá na Betel. É, o CD Só Deus, um CD muito bom, toca no Brasil inteiro também. É Deus confirmando a caminhada, é Deus confirmando o ministério. Eu tenho ajoelhado, eu tenho pedido a Deus que, seja qual for a missão que Ele me envie, que Ele me permita ir cantando, que Ele me permita ir louvando. Amém. Olha, eu gostaria até de aproveitar também que Deus te colocou também num lugar, lá na política, é um lugar que muitos não... Quer dizer, muitos querem ficar, mas tem alguns também que não querem nem chegar perto. Mas eu sei que lá você vai estar representando aqui a nossa comunidade cristã, e eu sei que lá também, assim como toda igreja, vai continuar orando por você. Amém. Um alerta que a gente manda, é que quando um cristão se envolve na política, o cristão precisa representar o Evangelho. Existem muitas leis que querem destruir a família, muitas leis para desconfigurar a família que Deus criou, leis que querem trazer para o Brasil comportamentos estranhos nas escolas, por exemplo. Existe um projeto na Holanda, onde eles ensinam os professores a tocarem as nossas crianças com sensualidade, com o álibi de que quando elas crescerem, elas não terão dificuldades com a relação sexual. Isso é um absurdo, um absurdo. E a gente está lá para votar contra, a gente está lá para não permitir que eles lancem sobre as igrejas tarifas, que eles cobrem impostos. Já há um projeto no Senado agora, permitando, querendo cobrar impostos das igrejas, e a gente está lá para votar não, porque a gente sabe que o dinheiro da igreja é um dinheiro para fazer o social, é um dinheiro que a igreja ajuda o Estado, e o Estado nunca colabora com a igreja. E agora, além de não colaborar, ainda quer atrapalhar. Agora, quando vem essas questões que estão aí, como a Lava Jato, como esse deflagar dessas operações que está trazendo à tona, infelizmente, escândalos de muitos governos, o que eu peço ao povo de Deus é que orem. Não permita que a mídia encha o seu coração de ódio, não permita que a mídia transforme você em um juiz, porque o chamado de Deus para a nossa vida não é para julgar esses homens, e sim para ter misericórdia, para orar e pedir para que Deus toque o coração de cada um, e quem sabe até converta. Amém. Para finalizar esse nosso bate-papo, gostaria que você deixasse um recado aqui aos ouvintes da BTFM, e também aos nossos internautas que estão também aqui pelo Jornal Visão. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre a tua vida, e te conduza por caminhos de paz, de justiça e de misericórdia, e abençoe a tua casa, e que nunca falte o alimento no teu armário, que nunca falte o dinheiro no teu bolso, que nunca falte a saúde dos seus filhos, da sua esposa, está certo? E que nunca falte festa na sua casa, porque o povo que gosta de comemorar esse povo de Deus, a glória! Só uma palhinha, eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando, pedindo a Deus que por misericórdia continue abençoando, eu vou continuar orando, clamando por amigo ou inimigo, eu vou continuar orando. Vou continuar orando, meu irmão.